Música Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal T-Nerd e retornamos aí com Transformers Devastation Segunda gameplay do game, é o capítulo 1, vamos enfrentar aí o Megatron Tá com escudo, modo veículo Quebrando o escudo dele, e o pau pega Trilha sonora aí, muito marcante no jogo Laço velho Já era Bom, é o seguinte Eu estou jogando o game aqui só pra demonstrar pra vocês um pouquinho dele Ele tá no modo fácil Se eu não me engano Eu não curti muito esse novo game É, ele fugiu, criou uma torre É, o que eu achei bacana por enquanto aí é os combos do jogo, o modo batalha é bem bacana E a trilha sonora aí, eu gostei bastante também O visual até é legal, mas é bem simples Vamos jogar aí com outro Autobot E lembrando aí que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e deixa aquele like Devastador aí no vídeo E compartilha com os amigos que gostam de games Então é por aqui, vamos ver o modo veículo dele aí, como é que é Legal até aí É por aqui Pronto Quebrado a barreira Vamos subir aqui pelo Gerador de ar Mais uma vez Por aqui Tem algo protegendo ali Ah Só o modo veículo e quadrado Opa, falhei Pegar mais velocidade Agora sim, nitroso Consegui armas Uma espada Você pode escolher antes de começar as missões Que arma você vai usar Esse é diferente dos outros Ground Soldier O sargento Vai pro saco igual Não tem conversa Aqui tá mostrando L1 É uma habilidade Diferente de cada personagem Super agilidade Warning Ground Soldier Esse é o Ultimate Attack Dos dois analógicos Vamos lá Vamos lá Vem então É Disparos de canhão Vamos lá Optimus Vamos lá Vamos dar chance pra Deng Como diz um amigo meu aí Eu não dou chance pra Deng Vou ter que subir ali Modo veículo Modo veículo Modo veículo Negatron series Ah Quer ser o tal Jogar longe Modo veículo Pra quebrar o escudo Daqueles robôs É Você voltou Vai pra lá Posquinto Ah Assim Pra que lado Pra que lado Pra que lado É por aqui mesmo Ferrotaxis Informações Metebala Agora Acabou Vamos ver se tem outro tipo Zero Pronto 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 Um nitroso no carrão Um quadradinho Ali Estão batendo Racha Aí Brother Opa Oh Quer ser malandrão Warning Vem aqui Vem aqui Mais um Já era Mais inimigos Na frente Ah Droga Eita Já era Vamos quebrar Se teu escudo Aí Opa Errou o carro Já era Opa Cacetada Que não Primeira Primeira Garra Já foi Do ferro Também já era Além Tem mais Um baú Chegando Da torre O Megatron Quer E Eu Estou Com Dor De Garganta Está Ficando Ultra Power Forte Esse É Um Dos Combine Cons Que Formam O Devastador Aquele Robô Gigante Que a gente Enfrentou No Vídeo Anterior É Tá Fugindo Queimar Pneu É Hora De Queimar Pneu Epa Alê Vai 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 Chão Modo Tanque Megatron Então é Isso aí Galera Vou Ficando Por Aqui Com Mais Uma Gameplay De De Transformers Devastation Tudo bom pra vocês Até a próxima Com análise já desse game Então não percam E fui Tchau E Tchau Tchau Obrigado.